Talvez, vai tomar o teu. Para de ligar, tá? Bom, galera, estamos começando um vídeo aqui sem o Rossini, porque vamos trollar-lo. Não era a intenção, hoje deu tudo errado. Estamos começando a gravar 11 horas nesse sol, com esse frio. E eu tenho que falar antes que ele saia ali do carro, porque eu não quero aquele vídeo de a gente filmando por nada. Ele está achando que a gente vai gravar um vídeo normal, porque o Gonzi não veio hoje. Então o Gonzi não vai participar dos três vídeos. E o que vai acontecer? Tive uma ideia rapidão, enquanto a gente estava vindo no carro, que é de trollar o Rossini com uma ligação. Ele disse que você tem que combinar com alguém enquanto a gente vai gravando o vídeo no lápis, para algum moleque te ligar, algum amigo teu e fingir que te rolou, é um ficante teu, alguma coisa do tipo. Tá bom, deixa comigo, que eu vou ficar falando assim. Já vai falando lá antes que ele chega, fala para o cara te ligar e tal. E Gerva, por favor, na hora que o Rossini ver a ligação, tipo, fica falando, fala para ele ficar ligando sem parar. Porque daí vai ter que atender uma hora, né? Primeira você desliga, segunda... E eu vou falar assim, ah, já falei para você não me ligar de manhã, que eu estou com o Rossini, estou gravando. É, não, acho que é melhor você não forçar tanto, senão ele vai ouvir daí, isso aí. Ah, louco, mas aí ele falou, para de me ligar, estou gravando. Aí eu falei, é com o Rossini, não sei o quê. É, eu vou... Então galera, vai deixando muito like aí, para a gente fazer uma estrolagem, tá bom? O Rossini também precisa fazer uma com a Letícia, hein? Hum, para quê? Não. Vai, vai que ele está saindo do carro e então a gente vai fazer isso. Alguém vai ligar no meio do vídeo com a Letícia, vai ficar... Mano, ele vai ficar... É, Gerva, por favor, não mostra que está filmando, tá bom? Fala que cortou, alguma coisa do tipo, porque eu quero que a galera veja a reação dele de verdade, sem câmera na frente. Como ele é bravinha, por trás das câmeras. Bom dia, patrão. Vou fazer qual desse primeiro? Nenhum ou vai fazer o... Falei a tampa da Letícia. Então. Ele veio e chegou lá. Vai, três, dois, um, vai. Mano, periquito, velho. Nanico. Vai, Juninho. Concentra. Três, dois, um e... Fala, galera do nosso canal. Eu sou o Rossini. Eu sou o Juninho. Galera, antes de começar esse vídeo, quero pedir para vocês... Nossa, pô, um apagaio. Falei que era um periquito. Tá louco, tá bom? Vamos. Quero pedir para vocês muito like e se inscreva aí no canal, porque hoje, mano, a gente está sem goleiro. Então ajuda a gente, mano, comentando, deixando bastante like aí no vídeo. Hashtag VoltaGonze logo, né? Porque ele está mal. Bom, galera, o Gonze não está aqui, então hashtag VoltaLogoGonze. E eu estou sem a luva, ele não me respondeu para eu pegar. Então eu vou fazer uma disputa onde eu vou desafiando vocês dois. Tá ok. Tá bom? Sem goleiro mesmo. E vamos ver quem vai ganhar. Quem perder, eu escolho o castigo. E a pessoa também que ganhou a escolha no castigo. Mas eu não estou inteiro, porque você não faz um desafio para você. Porque eu sou o juiz. Ah, ele é o juiz. O VAR, o meninão, o espertão. Esse é o juiz. Nunca se ferra, nunca nada. Quem que quer que você seja o juiz, Gervásio? Rapaz, a turma está xingando eu já. Quem que você quer que seja o juiz? O Rocinho. Ah, é? Fechou. Certeza, Gervásio? Não, vai. Vamos lá, então. Eu contra a Lê. O juizão aqui. É isso aí. Vamos lá. Nem falou nada do vídeo. Mas eu sim. Vai lá, Gervásio. Vamos começar, então. O Rocinho contra a Letícia. Hoje a gente está um contra o outro. Um, um, um. Por enquanto, só. Beleza, vamos começar. Primeiro desafio, quem vai escolher? Você? O juiz. O juiz escolhe todos? É. Então, o juiz, escolha. Já sei, gol olímpico. Vai, gol olímpico é legal. E não é tão difícil. Eu acho que alguém vai conseguir. Fechou, então. Vamos lá. Eu começo. Eu quero do lado esquerdo. Vamos lá, galera. Meu primeiro chute. E eu não quero perder pra lotir. Gol, gente. Tá lá, quer ver? Ih. Falei. Primeiro tá lá. Tem mais dois. Vou fazer os três e a Letícia vai ficar na pressão pro próximo desafio. Segunda. Droga. Agora é gol. Toma. Toma. Tá lá. De três eu fiz duas. Fui muito bem. Quero ver a Letícia agora se ela vai conseguir fazer mais de dois. O Rossini foi muito bem nesse desafio. Eu acho que não vai dar pra mim. Mas eu vou tentar, né? Eu sabia que eu não ia bem nele. Agora vai aí, Rossini, ó. Deixa eu te mexer só pra ver. Vai. Me ensina. Agora, ó. Agora foi. Devagarzinho, ó. Eu avisei que eu sou horrível nisso. Um a zero pro Rossini. Tô com medo do juiz já. Ó, eu acho que quando não tem goleiro eu não fico intimidado. Daí eu fico muito bom. Será que é isso? Pode ser. E eu gosto da pressão. Então eu vou meter três a zero na Letícia. Eu vou só pra você ver. Não vai? Lógico que eu vou, velho. Nunca. Primeiro eu fiz dois gols de três. Você já fez zero. Tô muito na sua frente. 2 a zero pra você. Cadê o juiz agora pra escolher o próximo desafio? Só sei ligado. Vai, vamos pro segundo desafio. E o primeiro desafio, Letícia, você perdeu. Depois você vai ficar chorando pra não pagar castigo. E o castigo vai ser forte. Vai pagar. Quero ver. Segundo, eu quero que vocês coloquem a bola lá da outra área e façam o gol. É fácil também. Vai, três tentativas pra cada um. Só acertar o gol. Não precisa ser direto. Não, não precisa ser direto. Só acertar o gol. Pode ser. De quem que é esse telefone? É, tem um tempo dali. Corta. Ô, Letícia, velho. Desculpa, eu tenho que pôr no modo avião. Desliga. Pronto. Pôr no modo avião aí. Não, desculpa. Vai. Bom, não precisa ser direto, tá bom? Vai lá. Vou começar de novo e vou fazer os três gols. Vocês vão ver? Vai gravando. A distância é longa, esse campo é muito grande. Vou marcar aqui, ó, o formigueiro. Com esse pauzinho. É a linha. Então, a gente vai chutar. Vou fazer uma primeira tentativa só pra ver o gol. Enfim. Muita curva, né? Vai. Muita curva. Droga. Muita curva. Pegada com efeito. Segunda tentativa. E... Agora foi. Droga, velho. Pé de foice. A bola tá fazendo assim. Agora eu vou acertar. Agora foi. Epa. 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 Tá lá. Balançou a rede. Pelo menos um. Não foi tão mal assim. Quero ver. A Letícia tá achando que é fácil esse desafio? Ela vai ver. Agora é a vez da Letícia, hein? Vai pipocar. Tem a chance de empatar agora, se eu fizer os três. Vai. Vai. E chutou pra fora. Não, velho. Pra fora. Pra fora, pra fora, pra fora. Droga. Tá lá. Três a um, hein? Bate com curva. Quero ver. Igual eu fiz. Ah. Eu errei igual você. Errou? Agora errou. Não, peraí. Ó, tá vibrando seu telefone aqui. É, isso aí. Ah, não, velho. Vai se ferrar, Letícia, mano. Não pode resgatar. Desliga o celular, velho. Não, não posso. Já, já. Aqui não pode, mano. Pode, Gê. Vai. Mano, aqui não pode, velho. Ó, toma. Agora eu falei? Mentira. Ela fez a cama agora. A curva de... Peraí. Mano. Não tem como. Tão me ligando desesperado. Tá desligando, velho. Daqui. Por que que tão desligando desesperado? Para com isso, vai. Não, pode desligar. Gê, vai se vibrar muito. Você me fala. Tá bom. Vai se vibrar muito daqui. Deixa eu desligar o celular. Não, não, não. Não, não. Para. Para, ela pôs no modo avião, Rocine. Vai, Gê. Ele vai desligar. Pegou o telefone do bolso. Como pôr o modo avião isso aqui? Não tem como. Como não tem como? Não posso, eu tenho que atender. Daqui a pouco, não dá. Não dá. Põe o modo avião do celular. Peraí, peraí que eu tô gravando. Rapidinho. Já falei pra você não ligar de medo que eu tô gravando. É, com o Rocinho, ué. Tchau. Pronto, falou. Tinha o que falar? Vai. Pode ir? Vai. Vou encostar agora, hein? Errou. Ih, muito. Longe. Ridículo, velho. Ridículo, Letícia. Tá muito mal. Eu achei, eu achei. Fala carta quanto? 3 a 1. 3 a 1. Ah, mano, atirando. Velho, Letícia, putz, mano. Nossa, ali. Quem que é que tá falando com você? Para de me ligar. Já eu tirei que tô acabando o vídeo. Tá, eu sei, ué, mas mais tarde só. Tá? Mais tarde, já te ligo. Quem que é? Leuzinho. Para. Desbloqueei isso aqui. Não. Desbloqueei. Não. Deixa eu ligar. Pra falar pro cara parar de ligar, tá louco? Para de louco. Vou ligar. Sai. Eu vou ligar. Sai. Sai. Discagem correta. Tá, deixa, deixa, sai. Não, vamos continuar o vídeo. Não, para, para você. Por que o cara tá te ligando? Vai dar, porque o cara tá te ligando no meio da gravação, só por isso. Desbloqueei de novo. Eu vou por meio digital aqui, velho. Desbloqueei de novo. Deixa por na sua. Vai. Vai, que você tá ferrada. Vai. Você deixa por aí. Mano, vai. Vamos gravar. Júnior. Põe no modo avião celular, então. Só isso. Vai, para a gente poder gravar. Tá bom. Falta um desafio, senhor. Tá me ligando. Nossa, meu Deus, eu não tenho nada. Ah, meu Deus, eu não vou gravar. Ô, o cara tá ligando para ela aqui, Júnior. Eu já falei. Ô, irmão. Você não tá vendo que a menina tá gravando, velho? Vai ficar ligando? Então, vai. Para de ligar. Tá? Agora ele vai ligar mais mesmo. Lógico que ele vai ligar mais. Você sabe se era importante? Não, não era importante. Eu acho que era. Quem que é que tá te ligando? Ué, meu amigo. É o amigo dela ligando no meio da gravação. Só que é importante, senão ele fica assim. O que é importante? Pra você gravar ou atender seu amigo? Não. Os dois. Os dois. Então, faz o seguinte. Vai embora e atende seu amigo lá fora. E vou terminar o vídeo, Júnior. Vai. Não. É, não dá pra terminar nós dois. Não tem como. Vai, vai embora. Então, ganhei. Acabou o vídeo, é isso. Eu acho que não. Foi dois desafios só. Vambora, vai. Nossa. Acabou. Ô, Letícia. Mas nunca acontece, é porque é real, né? É importante. O que você vai fazer? Vambora, velho. Vambora? Vai, Tom, vai deixar o meu celular aqui. Que isso, mano? Agora? Vai deixar o meu celular aqui, pronto. Olha o que você tá falando, mano. O que você pensa, velho? Nossa, mano. O cara tá te ligando no meio da gravação, você fica atendendo, mas é importante ainda. Mas você sabe o que que é? Nunca amigo é importante. Cadê o negócio, velho? Para, vamos gravar, vai. Vamos gravar. Por favor, já desliguei o celular aqui no modo avião. Hein? Tô perdendo tempo aqui, velho, tô tirando pra mostrar. Foi um minuto, eu atendi uma vez. Um minuto. Tá o vídeo inteiro no telefone, o cara ligou 15 minutos e você tá falando, desliga, liga, liga, liga. Mas você não sabe o que eu tô recebendo, o que que é? É arrasagem, o que é o que você faz? Vem aqui. Por favor, rapidinho. Deixa eu te mostrar o que é. Vem aqui, você vai entender. Por favor. Por favor. Vou te mostrar quem tá me ligando. Quem é? Vou te mostrar. Essa salada? Viu aqui, meu amigo? Tá me ligando. Eu tô esperando a turma começar a filmar. Você não filmou? Não, tô esperando. Ninguém fala nada. A gente tá trolando você ainda. Ah. Hã? Você filmou? Trolando o que, velho? Ligando pra Letícia a trollagem agora. Vocês não falam nada, mano. Eu tô zoando, galera. Não era a trollagem. Eu acho que algum cara que pega ela tá ligando pra ela, né? Fala a verdade, velho. O que que é? O que que a gente tá te ligando? É o cara que liguei. É? É meu primo. Mas por que você falou que era teu amigo, então? Meu primo. É porque eu tava te trolando. Nossa, que trollagem. Que fera que esse som, velho. É, gente. Vem aqui, deixa eu te mostrar certo quem é agora. Nossa, eu sabia que ele ia ficar tão bravo, cara. Dá aqui, Cisolar. Era trollagem, mano. Olha aí, na câmera. Quem tá ligando? Meu primo. Então desliga a câmera. Desliga a câmera. Olha aí. Belete, mano. Eu tô surpreso. Eu não sabia que eu ia ficar tão bravo. Tô trolando. Que susto. Mano, eu não tô entendendo nada. Estão bugando minha cabeça, velho. A gente tá com surda. Ligação de um cara no meio do vídeo, mas não sabia que ia ficar tão bravo. O cara é meu primo. Ah, eu troquei o nome. Nossa, mano. Você... Se o medo mesmo, hein? Que é digitalzinho. Mano, isso não é vídeo, velho. Cara, olha aqui. Vem cá. O vídeo era... O vídeo é coisa... Galera, chega aí. A mina tá no meio da gravação, irmão. Mano, deixa muito like nesse vídeo. Se o Gervás pegou, né? Que eu acho que ele desligou a câmera. Você desligou ou foi fingindo? Não. A galera, muito like. Olha o jeito que o Gervás ficou. Ele não tá entendendo nada até agora. Eu não sabia que você ia ficar tão bravo. Não fiquei bravo, mano. Por quê? Ah, não. Não. Não, eu só xingou tudo, cara. É sacanagem, mano. Então tá bom. Se o meu celular ficar tocando aqui, uma amiga minha ligando, você não ia ficar bravo? Você não ia ficar bravo? Galera, muito like aí nesse vídeo. Até digital no seu celular. Vai, irmão. Vai, irmão. Se inscreve aí no canal. Tamo junto, hein? O Gervás tá sem entender até agora. Na hora que ele vê o vídeo, ele entende. Falou. O que foi, Gervás? Explica. Eu quero saber. O Gervás tá sem entender até agora.